A gente começa o BG de hoje repercutindo o dia das crianças nas regiões leste e nordeste de Minas. Eu amo esse dia. Em Governador Valadares, o Parque Natural Municipal, cujo nome é Dona Sinhar, recebeu várias famílias que foram curtir o feriadão lá. É, ué, Miguel Brás, que é uma criança também, né? E o Hector Nascimento foram até o local e trouxeram a reportagem. Tá aqui, pode balançar. Enquanto algumas crianças se divertiam nos brinquedos tradicionais, os outros equipamentos estavam sendo montados para elas. O local escolhido para a programação especial do Dia das Crianças foi o Parque Municipal. Debaixo de uma das árvores, na sombra favorável e clima agradável, estava a Vildes, curtindo o dia muito especial com os filhos. com a memoração em dose dupla, porque também é o aniversário dela. A gente está aproveitando aqui, né, com esse sol maravilhoso. A gente trouxe a igreja também para estar aqui junto com a gente, para estar divertindo, tirando esse tempo para a gente, né, no meio da semana, que é muito difícil a gente fazer isso, mas está uma maravilha. A gente está gostando, está muito bom. Tim, Lia e Ben foram levados pelo Pai Assis para se conectar com a natureza. e o principal, celebrar a data com os filhos. Acho muito importante trazer as crianças, porque elas vivem aqui no ar livre, né, elas brincam, elas pulam, correm, né. Elas gostam muito, fico me pedindo para vir. E hoje, como é o dia delas, né, o dia das crianças, a gente como pai se preocupa em fazer companhia para eles. É muito agradável, né, o ar livre, tudo verdinho agora, depois, com o início da primavera, né. É muito importante a gente estar acompanhando as crianças. É um prazer e é um privilégio, como pai deles, né, poder acompanhar o crescimento e desenvolvimento deles. Em vários pontos, era possível ver famílias reunidas. A alternativa é para aproveitar o feriado. Mas quem disse que a data é só para comemorar o dia das crianças? Jovens de uma igreja evangélica de Valadares também compareceram ao parque para curtir o feriado. Ao som do violão, eles soltavam as vozes. A gente não precisa ter idade para, né, falar assim, ah, é só as crianças menores, porque mesmo a gente sendo mais velhos, a gente também se diverte, a gente brinca, a gente conversa, a gente sorri junto. Então a gente passa tudo junto, não importa o que for, né, se é jogando, se é brincando, se é conversando, a gente continua tendo aquele incentivo de criança. As ações que serão realizadas durante toda a quarta-feira são promovidas pela Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento. Essa data é tão importante, entendemos que as crianças são a esperança de dias melhores para toda a humanidade. Então, e a criança o que mais gosta de fazer é brincar. Então esse espaço público, esse espaço do Parque Natural Municipal Dona Sinhar, uma unidade de conservação ambiental, além de projetos que realizamos aqui no decorrer do ano sobre educação ambiental, também esse momento de lazer. O Parque Municipal Dona Sinhar esteve fechado durante um ano por causa da pandemia do novo coronavírus. Foi reaberto em março de 2021. E de acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento, no Dia das Crianças do ano passado, o espaço recebeu cerca de 1.200 pessoas. E a expectativa da pasta para este ano é receber o mesmo número de visitantes. Há algumas coisas que estão em restrições. Por exemplo, o parque é gratuito à entrada, o estacionamento é gratuito, só que bebida alcoólica em vidro tem restrição, jogar pedra nas árvores tem restrições, dar alimentos aos animais silvestres tem restrições. E eu posso falar também que a área de fazer churrasco, onde pode acender fogo também, existe essa restrição, porque está dentro do plano de manejo do Parque Municipal. Porque o parque, todo mundo tem aquilo na cabeça, ah, vamos lá e poder fazer tudo. Não pode fazer tudo, porque é uma unidade de conservação ambiental. Está aí meu amigo Marcos Felipe, diretor do parque. Legal, já foi lá, Jarão? Já foi lá, Josué? Ah, eu estive lá, fui com a turma da igreja Metodista do Trevo, né? Eu tenho até que ir mais vezes. Olha lá, gostoso é isso aí. Olha lá, viu ele chegando com a sacolona, Jarão, parecendo que tinha uns 300 pães de cachorro quente? É, eu contei. Aí, ó, dá para não passar lá tarde, lá, cerrar um pedacinho no retiro dos meninos lá. Vamos marcar um dia para a gente lá, um dia de sábado. Lá é gostoso demais, maravilhoso. E tem que aproveitar esse tipo de espaço na natureza. Apesar que eu vi a turma ali com o celular, vai largar um pouquinho esse tal de celular e ter mais contato com a natureza. Olha que legal, sensacional esse parque, né? Top, top de limpo. E aí